Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina Eles venceram, o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu lábio, o seu braço e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois sinto vir vindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já fazia o que eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória, é só lembrar o seu quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos Como os nossos pais Ainda somos os mesmos que vivemos 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 Ainda somos os mesmos que vivemos